Algumas vezes aqui já no canal, eu comentei a respeito de uma skin que nunca foi criada no CS. Uma skin que, de acordo com alguns experts gringos, poderia custar mais de 1 milhão de dólares. E seria a skin de AK mais cara do jogo, caso ela tivesse acontecido, digamos assim, porque essa skin nunca foi criada. Estamos falando de uma AK Casey Hardened Stash Track com o Pattern 661 em um float Factory New. Se você não entendeu o porquê essa skin custaria tanto dinheiro, é basicamente porque essa é uma das skins mais raras do CS. Na realidade, ela nunca existiu. E por que ela não existe? Bom, na realidade, nos contratos de troca e nas caixas que as pessoas abriram durante mais de 10 anos, nunca essa skin foi dropada nessas condições. E, portanto, permanece basicamente uma lenda que muitos colecionadores tentam ir atrás de finalmente craftar. E essa semana apareceu um antigo colecionador e trader de skins de CS que revelou estar guardando muitos itens para fazer contratos de troca para a AK Casey Hardened. E, aparentemente, ele vai dar a win e tentar criar essa skin. Esse é um antigo colecionador de skins que se destacava por conseguir crafts insanos, adesivos soltos e também skins blowjams. Ele já fez alguns crafts no passado, como, por exemplo, uma Glock Phage com 4 dignitas holográficos. E muitas, mas muitas skins raras já passaram pelo inventário dele. Por exemplo, Karambit 387, Vulcan com 4 titans holográficos, 661 com 2 titans holográficos, 661 sem adesivos aplicados. E muito, mas, muito mais já passou no inventário desse colecionador. Literalmente, assim, uma centena ou mais de skins raras. Eu estava analisando as screenshots antigas desse colecionador e já teve épocas aí que ele comprou vários e vários stickers de catacatórios holográficos. Digamos que ele é um X-Mercy da gringa versão hypada. E agora, depois de se afastar um tempo dessa comunidade de skins de CS, já que esse colecionador ficou muito famoso por comprar sneakers, principalmente da Nike, e depois revender, ele guardou uma última carta na manga, uma última missão que ele quer fazer, que envolve contratos de troca pra K661. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Basicamente, pra fazer um contrato de troca, tentando pegar uma K47 Casey Harnet como o item do contrato, você tem que usar uma skin da mesma coleção que está numa raridade inferior do que a K. Porém, dessas três skins, apenas uma pode ser utilizada pra conseguir uma K Casey Harnet em Factory New com o float bom, que seria a Glock, já que a M4-1S e a USP dessa coleção não existem com float menor do que Minimalware. De acordo com as informações, o plano desse colecionador Hoffmonster seria tentar 50 vezes fazer um contrato de troca pro Macaca Casey Harnet com um float 0.00, e tipo assim, isso ia bugar todo mundo, porque vocês sabem que os colecionadores são pirados nesses floats baixíssimos com dois pontos depois do zero, e se esse plano A, digamos assim, não desse certo, a segunda tentativa dele seria 150 vezes tentar criar uma K com o float factor new normal de 0.04 até 0.06. Mas a pegadinha aqui por trás de ter tantas tentativas é que ele colocaria apenas uma Glock em cada contrato, o que daria no final uma chance de 3.5% para tirar uma K, já que os outros nove itens do contrato de troca seriam de outras skins, as skins chamadas de Fillers, e a K também divide probabilidade com a Desert Eagle Hypnotic, que é outra skin da mesma raridade da K Casey Harnet nessa coleção. Agora, a parte que nos interessa muito, o preço. Cada contrato de troca custaria mais ou menos 700 reais, e ele vai fazer isso 200 vezes. Mas pelo que eu entendi, os contratos de troca com as skins que precisam ter um float muito baixo para serem tentativas de AK Casey Harnet com float 0.00, esses custariam um pouco mais. O que parece é que o valor total dessas skins que ele coleciona e guarda já há algum tempo para tentar exatamente esse contrato seria mais ou menos 35 mil dólares. Estamos falando aí de 170 mil reais. E acontece que ele já começou a fazer os contratos de troca, mas ainda não terminou. Ele pausou no meio, e alguns contratos a gente pode conferir numa live stream que foi feita aí junto com o streamer Onipixel. E bom, deixa eu explicar para vocês basicamente o que acontece cada vez que eles colocam 10 skins ali nesse contrato e clicam em um botão. Bom, o preço ali varia de 700 a 1.000 reais por contrato, alguns podendo ser um pouco mais caros. Se tem skins que tem um float mais baixo ali para tentar craftar uma AK com float 0.00, outros contratos acabam sendo um pouco mais baratos por não ter skins com floats especiais. Mas no fim das contas, toda vez que alguém clica ali naquele botão de craftar para tentar fazer uma AK 661, muito dinheiro é gasto. É quase como que cavar reto buscando um diamante. Se você continuar fazendo esse contrato infinitamente, na teoria, uma hora você vai acertar a AK 661. Mas ao mesmo tempo é uma chance tão baixa, tão baixa, e existem, entre aspas, poucas dessas skins que podem ser utilizadas para contratos de troca sobrando por aí, então não é tão fácil também de encontrá-las. Já o retorno sobre o investimento, digamos assim, o lucro possível desse contrato é menos de 1%, porque você só vai ganhar dinheiro se você acertar AK case hardnet e ela tiver uma grande quantidade de azul. E bom, acabei acompanhando um pouco aí da live stream. Curioso para saber se alguma AK blue jam, pelo menos, seria craftada, né? E olha, algumas AK case hardnet ele acabou acertando mesmo com uma chance baixa, que chega a ser impressionante assim, mas nada de 661. Galera, é muito, muito difícil. É quase que incalculável, já que se você está fazendo um contrato de troca com, basicamente, uma skin ali só, que pode dar AK 47 case hardnet, não é fácil, tá ligado? É uma probabilidade muito, muito, muito baixa, por isso que ninguém também nunca conseguiu criá-la até hoje. Mas que ela poderia realmente custar perto de 1 milhão de dólares, isso é real, porque, na verdade, essa é uma skin que ela nunca nem existiu, então a raridade dela seria inexplicável. Não é como adesivos que existem em uma grande quantidade, ou até a própria Karambit 387 Factor New Key, né? Ela já existe há bastante tempo. Essa skin simplesmente não existe, isso é, tipo assim, matematicamente improvável de existir um dia. Se for realmente fazer as contas, é mais provável que essa skin acabe nunca sendo criada. Bom, eu espero que o restante dos contratos sejam realizados em breve, pra gente poder fazer uma continuação aqui dessa história, e saber se ele chegou pelo menos perto de craftar a AK 661, talvez criando uma AK Blue Gen, quem sabe. A culpa é em breve, que eu vou ficar de olho em tudo que esse colecionador faz, junto com o OnyPixel, e o dia que ele decidir fazer mais desses contratos de troca, finalizando esse plano aí dele, eu trago pra vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo, falou!